Planejamento em situações emergenciais é imprescindível em qualquer biblioteca ou arquivo. Planejar e prevenir ajuda a minimizar e limitar os danos em um acervo. É um trabalho que exige detalhamento, dedicação e tempo daqueles envolvidos nesta causa. Embora o assunto seja amplo e varie conforme as coleções e as situações emergenciais, iremos nos limitar a abranger pequenas práticas e ações objetivas que possam ajudar arquivos e bibliotecas com poucos recursos. Legenda Adriana Zanotto Nosso principal objetivo é oferecer informações básicas que possam ajudar na salvaguarda e resgate do acervo de pequenas bibliotecas e arquivos em ocasiões onde situações de emergência venham a ocorrer. Resultados positivos podem ser obtidos com ações básicas e a ajuda de funcionários e de sua comunidade. Neste vídeo iremos focar em pequenas soluções emergenciais onde a água esteja envolvida, minimizando estragos e até mesmo perdas em suas coleções. A água é considerada uma das maiores causas de destruição em acervos de livro e documentos em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto